olha oh beautiful guys the fireflies are back olha lindo guys the fireflies are back can you see them can you see the fireflies guys no yes there it is that's not a ufo guys that's a firefly we have another one here is so guys we are at the firefly spot and my friend doesn't imagine the adventure look at the firefly there it is look look beautiful you're gonna love this my people oh look at it so look there it goes there it goes come back not nice no okay here we go my people this is a night hike night investigation we are going to retrieve the bottle of iced tea that i i forgot on the fallen tree guys so guys my friend he's not he's not grasping uh we bought i brought a stick guys for the spider webs so what we're gonna do guys is we're gonna go straight there we're gonna go straight there guys because it's um it's not that close okay guys okay okay so we are on a mission today look at the plane look at the plane look at the plane look at the plane the airplane okay so guys this is not gonna be as easy as we're thinking okay guys and the for one part now okay so guys this is about the fifth time we're going i'm going i'm going there but my friend he doesn't he never been there and uh and you can see that the brush it's kind of uh a little bit grown guys so it's a bit scary but it's 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 fine okay guys i've been here i haven't been here alone at night but no actually i've been here alone at night before and here guys i think i can okay follow me okay so i'm just relieving my friend because you know we are going quite deep now guys remember that tree that i told you we passed dig in a punto Oh let's put it on our side in between over here we can keep going top of course okay here we can keep going okay so we're going to get out of this place we can get out of here in the second place and then we can get out of this place l good and then we know and then we can do this Hey you to hear the things that I'm not you Atravessamos aqui, não te esqueças, tá? Ok, então, pessoal, o meu amigo provavelmente está pensando agora para ele próprio. Onde a diabólica este cara me deu? Olha, agora estamos a virar aqui à esquerda, assim. Ele provavelmente está pensando, o que este cara me deu por vir nas cerdas? E você sabe o que eu lhe digo? Não se preocupe. Seguem-me. Ok, então, este é o primeiro ponto de check-point aqui, galera. Vocês podem ver esta barra aqui? Sim, esta barra de cimento. Ok, vamos continuar. Ok, agora está atento. Ah, agora temos de passar aqui à esquerda, assim. Aqui, ok? Actually, I'm gonna make a better way here for us. Wonderful. Ok. E então, já estás cagadinho ou não? Nem por isso. Ok, então, pessoal, agora estamos no lugar do bairro caído. Estou vendo uma sombra, pessoal, desculpa. Ok, então, está o bairro. Olha o bairro aqui. Olha. Está a ver? Não passas por baixo, diretamente, tá? Passa o tipo. Assim. Ok, então, pessoal, meu amigo está provavelmente pensando onde o diabo este cara me chegou a entrar? Ok, é por aqui agora. Não, desculpa. Vamos por aqui outra vez. Ok, então, agora vamos começar a ir de baixo. Olha, imagina o que eu ando por aqui do dia. Estás a ouvir? Não é brincadeira. Pá, não falta muito, tá? Olha. Firefly over there. Ok, então, o que eu fiz aqui foi, eu turno aqui para a esquerda. Ok? Eu turno aqui para a esquerda. E aí, nós começamos a ir de baixo. Ok, pessoal? Ok. Ok. Ando por aqui, por aqui. Wonderful, my people. Ok. Actually, should we go nearby the Firefly? No. No, because there is a very good way here. But we're gonna turn right down there. Ok, guys? Wow, I heard some noise. Ok, this is another landmark. This huge tree here. Ok. 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 Wonderful. Here we go. Por favor, não se preocupe, ok? Estás me ouvindo? Não se preocupe, ok? Estamos indo bem. Ok, cuidado aqui que aqui desce um degrauzito, tá? Não é muito grande. Tem cuidado. E aqui. Cuidado. Vamos começar a ir para aqui agora. Ok, pessoal. Este é... Pretty much stick of the woods, pessoal. Ok, nós temos de ser mais, está bem? Agora, deixa-me só ver aqui uma coisa. Ok. Ok, pessoal. Estamos próximos. Olha. Anda cá. Chegamos, meu. Segura-te na árvore. Ok, eu justo. Dá-me a cerveja. Dá-me a cerveja. Dá-me a cerveja. Cuidado aí no chão. Não. Não vais para cima desse que esse vai cair. Ok, está bom. Olha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Vamos lá. Bora, non sinto meu molasim proxy por viajes. Um. Aqui está. Mozaste. Podemos. 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 and we're chilling ok, so guys I'm gonna leave you like that a little bit oh my god oh my god and my iced tea ok guys I don't want to fall today again ok guys I'm gonna put pause ok, so guys we are doing without light investigation ok, can you see the light can you hear the noise guys? it's not like this looks like this look like one of them? no oh it looks like this Eletrónico. Can you hear it, guys? Olha para cima, olha para cima, olha para cima que fiz, não? Olha, para lá. Isto é muito esquisito, o que é que acho que será esta merda? Será que é desta cena da água, do rio? Pode ser a companhia das aves? Olha, eu vou ter de me chegar ali ao fundo para dar uma mincha, que eu estou meio aflito. Estou aqui em cima a piscar, estás a ver? Em cima? Ok, então, guys. Estou ouvindo algumas ruas? Desculpe, galera. Vocês podem ver isso, galera? Não, não está mostrando agora. Oh, lá está. Ok, há algumas flores de fogo aqui, galera. Mas acho que é porque estamos perto do rio. Gente, esse lugar é lindo e foco ao mesmo tempo, galera. Olha, olha, olha! Você viu? Está aqui um morcego! Oh, galera, nós apenas pegamos um bat right in front of me, like, 3 metros from me. E nós sabemos que não estava indo para a minha direção porque ela me viu, galera. tem ali um morcego. Beautiful, galera. Estás a ver aqui esta vala, ó? É da chuva que vem de cima. E até podíamos tentar subir por aqui. Ok, there is one of those butterflies. Beautiful, guys. Really beautiful. Look, this is the place. That's the iced tea. Beautiful. Let me turn off the light. I don't want... The insects all to come here. So, now we got the uphill, guys. Ok, I'll see you in a minute, guys. When you start going up, I'll restart, ok? Ok, guys. So, we're... We're going back now. So, we're hearing some beeps. We don't know where they're coming from. Ok, so we're going uphill now. Look at this huge, huge tree, guys. Look at this. You don't say anything! Let me go back to you. Let's go. Let's go back to you. 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 It's not all the same, man. It's not all the same. It's not all the same. Ok. Let's continue. Take care. Look here. Ok, so guys. We're going... Oh, there's some other trees here. Some other fallen trees. Look, I don't know if this is poison ivy. I don't know, guys. I don't know, but I'm having an instinct to go here. Look, I have an instinct to go here. Chemo. And I've got an instinct to go underneath. Ah! Estou bem... Ok, tem um tepe aqui Ok, gente, então We are not 100 Oh, there it is Ok, so guys I think I already know where we are Look, it's a castanheiro, guys, this is a plum tree I would like to plant one there in my house It's a little bit too, isn't it? What do you think of this? It seems to me that the mato is very growing That's why I'm going to come here Can you see? Oh, nice little plant there Ok, here we are, guys We are back in civilization More or less Ok, so, here we have to turn the tree Huge tree over there, guys I don't know if you can see it There it is Let's see Let's see Let's see What do you think of this? Let's see What do you think of this? volta. Assim por aqui. Vamos ver? So, guys, when I get home I'm gonna have to take these clothes off. Okay, so this is the area that we gotta cross over. Olha! Aquela maranha estava a voar, viste? There we go! Eu acho que é por aqui, sabes? Tipo, mas vamos lá dar, estás a ver? Vamos lá dar, temos é de sabes fazer o quê? Vamos voltar para trás aqui. A little bit more. So, guys, we're going back now, because I came into a crazy spot that I shouldn't have. Oh, isto! O que é que foi? Caiu. Este carro foi estou a calcar, não é? Qualquer coisa. Ok, agora temos de continuar aqui para a esquerda. So, guys, we're gonna have to keep going to the left now. Ok, there it is. Here it is, guys. Estás a ver? Ali já está mais crescido. Notas, não notas? Aqui não, aqui já dá melhor. Ai! Sabe o que é que isto te parecia? Um cavalo. Olha! Olha! Não é? Crazy! I'm crazy! Ai, pai, eu espero que eu não me esteja a enganar. Não, 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 não. Desculpa. Crazy! Nã, 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 nã. Liza! Opa! F***! É por aqui! Pai, só não quero estar-me a perder. Estás a ver? É por aqui. Ai, 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 ai. Quer dizer que é muito divertido, não é? Não! Vamos ligar aí. Hã? Espera aí, espera aí, acho que é por aqui. Deixa-me só confirmar. Pá, está ali a cena da... da estrada, estás a ver? Ah, é por aqui. Ok, acho que já me encontrei. Desculpa lá. O ovo. Eu acho que não, não, filha da p***. Opá, é o seguinte. Aquela cena da... da cena caída está para ali para baixo, não está? Por isso... Opá, eu acho que se calhar... estávamos a ir bem por ali, não é? Já não tenho certeza. Queres cortar a caminha e ir para a estrada, meu? É, não é? Vamos lá então, vamos continuar. Verifiquei o que é que estamos a pulmando a sair. Ok, então, pessoal, nós temos um pouco perdido. Mas apenas um pouco... não estamos perdidos. Nós sabemos onde ir, mas... nós apenas não queremos ir onde está muito alto. Ai, Jesus, eu vi qualquer coisa. Ai, Jesus. Eu acho que se calhar será por aqui, não? Não, espera aí. Eu acho que é mais para cá. É. Olha. Aqui para a direita, né? É. Ah, é ali. É capaz de ser aqui, é. Não. Estamos aí bem? É. Eu acho que é. É. É este caminho, não é, Kim? Ok, estamos de volta no tráque, pessoal. Nós pensamos... Nós pensamos que estamos de volta no tráque. E eu acho que estamos. Hum? Aqui? Sim, estamos de volta no tráque, pessoal. Nós vimos aqui. Ok, então, nós tivemos... Se calhar até passei aqui. Só que pensei que não era. Estás a ver? Não foi? Ok, então... Nós passamos aqui, talvez, pessoal. Eu só pensei que não estávamos no tráque. Mas estamos no tráque, pessoal. Aqui estamos. Tem de ser uma aventura para nos perdermos, não é? Uma aventura tem de haver sempre aventuras. Ok, pessoal. Então, nós encontramos o nosso caminho. Fomos um pouco perdidos lá. Fui muito para a direita. E esqueci. Agora, é por aqui, não é mesmo, não é? Ok, então, basicamente, há um tráqueo aqui, pessoal. Mas, se você não... Porque está crescendo muito... Você não pode realmente ver. Ok, então, nós estamos ouvindo alguns ruas estranhos, pessoal. Ok, estamos de volta no tráque, pessoal. Eu vou deixar isto na entrada. Ok, então... Então, parece pequeno, mas podemos ficar perdidos aqui, pessoal. Durante o dia é mais fácil. Mas, na noite, é mágico. Mágico, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. Estamos de volta. Estamos de volta na civilização. Vou deixar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai ficar aqui. Onde está a casa? Onde está a casa? Está caindo assim. Então, não está... Está deixando. Parece bom, pessoal. Até a próxima, pessoal. John P. loves you.